A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. A Comissão Organizadora da Festa de Páscoa das Crianças do Quilombo Chacarada Cruz estão preparando as atividades para a festa que ocorre no dia 15 de abril. Todo ano, as crianças do projeto são presenteadas com esta grande festa, onde é realizada diversas atividades e brincadeiras feitas pela própria comunidade, que conta com diversas doações da população. Para ajudar, entre em contato pelo telefone 99833 2193 com Suzana ou deposite qualquer valor para ajudar a realizar este evento. Os dados da conta são agência 0517, conta corrente 001 000 23968, dígito 1. Ajude as crianças a realizarem uma Páscoa mais feliz. Ajude as crianças a realizarem uma Páscoa das Crianças do Quilombo Chacarada Cruz.